MÚSICA Como é que é pessoal daqui Nébora23 e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de FIFA 17 modo carreira. Malta, vocês são simplesmente fantásticos, são os melhores inscritos que alguém podia ter. Malta, o primeiro episódio já passou os 200 likes e o segundo está a bater todos os recordes do primeiro. Já passou os 150 só ontem. Malta, eu só tenho a agradecer tudo o que vocês têm feito pelo canal. Vocês são simplesmente épicos, são os maiores, são fantásticos e eu vou continuar a trazer esta série para vocês porque sei que vocês estão a gostar muito e portanto eu vou continuar a trazer isto para vocês porque também adoro fazer isto e vocês têm sido excelentes comigo, ok? Malta, no último episódio, no fim do episódio, eu lancei mais uma votação, ok? Quem vocês preferiam que eu comprasse Rashford ou Dele Alli, ou Dele Alli ou Zuma, ou Rashford ou Zuma, vocês foram épicos e votaram em massa aí nos comentários do episódio anterior. Já vão descobrir quem é, eu provavelmente na thumbnail e no título do vídeo vocês já perceberam quem é que eu vou contratar. Foi a votação e vocês decidiram, este modo de carreira tem muito de vocês, vocês fazem parte deste modo de carreira e portanto decidiram e Rashford e Dele Alli vão ser os nossos jogadores, os nossos novos reforços, ok? Pessoal, eu não vou vender a equipa toda do Benfica, não vou contratar novos jogadores para o Benfica, a equipa vai ser praticamente a mesma, eu vou acrescentar 2 jogadores ao plantel para a 11 inicial, nada mais. Portanto, há pessoal que não gostou que eu tivesse vendido certo jogador, malta, isto é modo de carreira, o divertido disto é contratar os jogadores e levar a equipa à glória com os jogadores que nós queremos trabalhar. Estes são os jogadores que eu quero trabalhar e que vocês querem, muitos de vocês querem que eu trabalhe. Portanto, eu espero que continuem a gostar da série e que continuem a dar esse feedback fantástico que têm vindo a dar aqui ao canal. Malta, batemos já por duas vezes a barreira dos 100 likes, neste episódio vamos tentar bater a barreira dos 120. Acham que conseguem? Eu sei que vocês conseguem, vocês são fantásticos, ok? Sem perder mais tempo, vamos então avançar para o terceiro episódio deste modo de carreira, bora! Ok, malta, no último episódio ficámos aqui, Dele Alli, Rashford ou Kurtzuma. Vocês votaram e a maioria votou para ficarmos com Dele Alli e Rashford. Ganhou a maioria, pessoal dos time a fazer a contagem dos votos. Vocês foram brilhantes, foram um espetáculo. Muito obrigado a todos e a todos os que votaram e a todos os que apoiaram o último episódio e o primeiro episódio. Vocês são simplesmente os melhores inscritos do mundo. Malta, mais de 120 comentários num vídeo anterior. Dele Alli vamos aceitar e Marcos Rashford vamos aceitar também, malta. Rashford e Dele Alli são os nossos senhores de Inglaterra que vão assinar pelo nosso Benfica. Pessoal, eu já vi que há alguns inscritos que não gostam do facto de eu estar a vender jogadores do Benfica, de estar a contratar outros jogadores não sei de onde. Pessoal, a essência do modo de carreira, o que diverte no modo de carreira é mesmo contratar jogadores, vender os jogadores, a gameplay, o jogo. E eu, pessoal, quem me apoia sabe bem que eu no FIFA 16 fiz um modo de carreira muito assim. Quase não mexi na equipa, coloquei apenas o Insigno no meu campo, não fiz grandes alterações. Mas, se já fiz isso uma vez, para que repetir? Para que não trazer conteúdo novo, conteúdo diferente ao canal? Vocês até votaram em massa no Rashford e no Dele Alli. Vocês escreveram nos comentários algumas sugestões de jogadores que também queriam ver aqui na equipa. Portanto, eu acho que a nossa equipa, neste momento, também já não dá para mexer mais. Acho que já não há orçamento para mexer mais. Mas, neste momento, a nossa equipa está muito bem. Temos o Bazoer, temos o Dele Alli e temos aqui o Rashford. Foram três reforços que eu acho que vão fazer a diferença na nossa equipa. Não foi muito mais o que eu fiz aqui. Portanto, o pessoal que vem aos comentários e diz que não gosta disto ou que não gosta daquilo, porque eu vendi este jogador, porque eu vendi aquilo... Malta, vejam o conteúdo, ok? Quem me apoia está aqui por mim e pelos meus vídeos. Quem me apoia de verdade, ok? Vão por aí, vejam o conteúdo. É isso que eu quero, vocês vejam, não é? Odiar isto ou odiar aquilo porque eu vendi o Remenas ou porque eu ia vender o Mitroglu ou porque isto ou porque aquilo. Ok? Eu tenho a agradecer-vos muito aquilo que vocês têm feito pelo canal. Vocês têm sido excelentes. São, sem dúvida, os melhores inscritos. E, por isso, vamos continuar com esta série da maneira que ela está a decorrer. Já sabem, no fim de cada episódio eu ou abro uma votação por algum dilema, se vendo ou não vendo certo o jogador, ou se peço para vocês me fazerem perguntas para eu responder no início do vídeo. Vou começar a fazer as entrevistas dos jogos. Portanto, com base naquilo que vocês perguntam, com base no jogo. Não é perguntas à parte, é com base no jogo que eu faço na carreira. Portanto, vou começar a fazer isso. E, no fim, eu peço se quero as perguntas para a entrevista ou se quero resolver algum dilema, ok? Vocês estão a interferir muito neste modo de carreira. E é isso que eu quero. É isso que eu quero que vocês... Muito obrigado a todos pelo fantástico apoio que têm dado nesta série. Já sabem, desta vez são 120 likes a barreira que temos de ultrapassar, ok, malta? Espero que estejam a gostar. Eu estou a dar o meu melhor, ok? Pessoal, recebi aqui uma proposta de transferência pelo Mitroglou. O Sevilla oferece 23 milhões. Já vi nos comentários que vocês não querem que eu venda o Mitroglou. Portanto, não vai acontecer. O Mitroglou não sai da nossa equipa. Vai ser o nosso avançado. Poderá ser suplente, poderá ser titular, não sei. Conforme o que estiver a correr na liga, vamos tomar as nossas decisões, ok, malta? Vou aqui avançar mais um pouco. Então, se acharem que a equipa precisa de mais alguém, eu vou aqui mostrar-vos se vemos aqui uma proposta pelo Luka Jovic, se o emprestamos ou não, ou o Wolfsburg. Eu acho que o Jovic é melhor não emprestar-nos. O rapaz está mesmo muito bem. Agora é que eu estou a ver aqui. 72 de overall, 18 anos. Temos 3 avançados neste momento. Eu acho que vou ficar com o Jovic. Não sei, não sei. Ainda temos o Zé Gomes. Vocês querem que eu aposte no Zé Gomes, portanto, eu acho que vou emprestar o Jovic ao Wolfsburg, ok, malta? Se não, se não quiserem que eu empreste o Jovic, ele não vai quase jogar. Portanto, temos 3 avançados que já são para jogar. Temos ainda o Zé Gomes que vocês querem que eu aposte nele. Portanto, o Jovic quase não vai jogar. Vamos aqui emprestar o Luka Jovic. Malta, ainda temos 11 milhões e 95 mil para salários. Acham que a equipa precisa de mais alguém no plantel ou acham que está bom assim? Eu acho que neste momento temos uma equipa top mesmo. Não acho que não é preciso neste momento mais ninguém, mas digam aí nos comentários se acham que é preciso mais alguém para contratar. Lembrem-se que são 12 milhões, ok? Não podemos contratar jogadores acima disso. É impossível. Já vi comentários de certos jogadores como Piquês, Sérgio Ramos, sei lá. Jogadores de topo não vai dar para contratar. É impossível, ok? Malta, uma cena nova aqui no modo de carreira é as expectativas da direção. Neste momento temos aqui a visão geral dos objetivos que diz aqui que a tua popularidade de treinador baseia-se na qualidade da tua prestação e na forma como completas os teus objetivos, ok? As expectativas a cumprir, neste momento, reduzir os salários dos jogadores em 20 mil por semana, está a 100%. Lucrar 30 milhões com vendas de camisolas numa época, está a 40%, ainda não consegui. No espaço de 3 épocas, na Liga dos Campeões, chegar aos meios finais. Nível da academia, estes são os objetivos que nós vamos ter que cumprir ao longo desta carreira, ok? Curto prazo, contratar um jogador com potencial superior a 85 para os escalões de formação, aumentar o overall deles em pelo menos 10 pontos. Contratar 2 jogadores para a academia para a posição de defesa, ou seja, vamos ter que apostar na academia, vamos ter que arranjar olheiros para a academia, vamos ter que lançar 2 jogadores, 2 defesas da academia neste plantel esta época. Vamos ter que cumprir este objetivo, ok malta? Portanto, vai ter de ser 2 jogadores para a defesa e um deles com um potencial superior a 85 e aumentar o overall dele em 10 pontos, ok? Alcance da marca, lucrar 30 milhões com vendas de camisolas, numa época, ainda não está, está a 39%, nem sei como é que vamos conseguir fazer o i5. Pode ser que as contratações de Dele Alli e de Rashford ajudem nesse aspecto. Finanças, reduzir os salários dos jogadores em 20 mil por semana, está feito para já. Sucesso nacional, vencer a liga, vencer a taça, é o que nós vamos ter que fazer. Este objetivo tem mesmo de ser cumprido e não há outra hipótese. Sucesso continental, vamos ter de chegar aos quartos final da liga dos campeões. Ok malta? Isto são novidades, pequenas novidades aqui no modo de carreira que eu queria mostrar. Vamos contratar este 4 milhões, tem 5 estrelas a tudo, portanto será muito bom. Vamos mandá-lo para onde? Para Portugal, eu quero jogadores portugueses numa equipa portuguesa, ok? Portugal, vamos mandá-lo 9 meses e queremos um defesa, ok? Jogador defensivo, está aqui. Jogador defensivo, vamos querer defesas, ok? Para cumprir então os tais objetivos. Malta, vamos aqui ao calendário também e temos jogo já contra o Passos de Ferreira neste episódio e contra o Mureirense, ok malta? Não se esqueçam do like, vamos lá avançar. Bom, antes de avançarmos, eu vou fazer uma coisa que vocês também pediram muito que é treinar os jogadores jovens, ok? Simular o treino e ver se conseguimos evoluir um pouco os nossos jogadores, ok malta? BBDFC, ok. O Zé Gomes esteve muito bem nos treinos, como podem ver no Kadaka não esteve tão bem, o Guedes também não e o Horta teve ali um Bzinho também muito bom, ok? Neste treino só compensou para o André Horta e para o Zé Gomes. Vamos avançar. Recebi aqui uma proposta pelo Faiza, a Fiorentina oferece 16 milhões e meio, eu vou rejeitar porque eu não quero vender o Faiza. Aliás, eu já nem quero vender ninguém porque eu se vender alguém, eu sei que vou ter alguém nos comentários a dizer e não sei o quê e não gostei por que fizeste isto e não gostei por que fizeste aquilo. Não percebo, sinceramente não percebo, mas vou respeitar e vou avançar com a carreira. Espero que continuem a gostar do conteúdo que eu trago para vocês. Vamos avançar aqui no calendário, está na hora do jogo, está na hora do campeonato pessoal, está na hora de começarmos a Liga Nós e defender o nosso título, lutar pelo 36, ok? Recebi mais uma proposta, Guilherme Celis ou Celis, Guilherme Celis, não sei como é que se pronuncia. Vamos impostá-lo ao Middlesbrough porque também não vai ter muita oportunidade ainda, porque ainda temos o... Ah, não, esperem! Esperem lá! Eu ia dizer que ainda tínhamos Samaris, Faiza, Danilo, mas não, temos Danilo, que faz médio centro, temos o Celis, temos o Pelé e temos o Faiza. Não sei, malta, não sei, não sei. Vamos para já deixar o Celis ficar, não sei ainda o que é que vou fazer com o Celis. Mas digam aí nos comentários se se empresta ou não o Celis. Não sei se vai dar a tempo de eu ver os vossos comentários para ver se empresta ou não, mas espero que sim. Dele Alli vai ficar com o número 23 e Paizoer com o número 24. Rashford vai ficar com o 9 e estes são os números da nossa equipa. Vamos avançar para o primeiro jogo do campeonato, malta. Deixem o like aí de força para o nosso primeiro jogo. Vamos ter o nosso título aqui no terceiro episódio. Bora! Tudo após, pessoal, deixem o vosso like de apoio ao primeiro jogo do campeonato. Lendário, 5 minutos, Passos Ferreira Benfica, conto com o vosso apoio. Vamos rumo ao 36, primeira jornada do campeonato. Siga! Lendário, 5 minutos, Passos Ferreira Benfica, conto com o nosso primeiro jogo do campeonato. E aqui estamos nós para a estreia do FIFA 17 Motocarrera. Liga-nos! Jornada 1, bora ao Benfica, vamos! Tal? Mitrólogo daqui. Oh, isso é! Mandava um gol daqui o Mitrólogo meu. Ok. Bora, bem jogado, vamos! Cruzamento. Nelson subendo, o cabeceamento ganha Ederson. Atenção aí, equipa, atenção aí! Ok, diz aqui o André Horta. Bora! Está ali Jonas. Atenção ao Jonas. Jonas, com perigo na grande área. Jonas! Jonas! What? Eu não acredito que eu não marquei golo aqui. Mas o Jonas fez o quê, meu? Passou a bola ao guarda-redes? Ai, tinha de ser golo, Jonas. Por amor de Deus, estamos a falhar muito assim, meu. Não podemos falhar isto. Mitrólogo! Pode jogar à bola, se faz favor, vá lá. Ok? Vá lá se consegue, se não é pedir muito. Se for pedir muito, diz aí que eu tenho um rasgo forte para entrar. Estamos a arriscar. Estamos a arriscar bastante, mano. Fim da primeira parte, pessoal. Vamos para a segunda. Eu conto com o vosso apoio para isto melhorar na segunda parte. Ok, malta? Bora lá. Bora, Rafa. Metrólogo. Rafa. Rafa. Bem jogado. André Horta. Bem jogado. Jonas. Vai fazer o golo. Jonas. Ater o Jonas. E o golo. 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 Jonas. Golo. 1-0. Marca o Benfica. 55 minutos de jogo. Bora. Jonas faz o primeiro do campeonato. O primeiro golo oficial é do nosso camisão da 10. Jonas. Bora. Ok, está na hora. 58 minutos. Vamos lançar os nossos gentlemen. Os nossos Mr. Ali e Mr. Rashford. Ok? Agora vamos ver. O Mitroglou, esqueçam. Hoje não é mesmo um jogo dele. Não há hipótese. Agora aqui. Vamos jogar. Vamos mudar o nosso 4-4-2. E vamos jogar em linha com o Rafa aqui. O Horta. E o nosso Dele Ali. Ok? Quem é que eu tenho aqui para o lado direito? Temos o Pizzi e ainda podemos pôr o Bazoer mais tarde. Vamos decidir depois. Ok? Vamos lá ver como se comportam os nossos Mr. Ali e Mr. Rashford. Ok? Vou entrar agora. E agora é o tempo para o mudança. Ou o mudança, eu diria. Há dois jogadores que estão aqui. Agora é o André Horta. Este André Horta joga muito, malta. Esqueçam. Joga boi, mano. Olha-me este passo. Brutal. Vamos. Salve-o. Jonas. Rashford. Jonas. Lindo. Bem jogado. E aí, não. Joga no salve-o, Jonas. Então eu faço triângulo e vai passar no que está mais perto. Sério? Grimaldo. Grimaldo. A defender bem. Dele Ali. Rashford. Joga com Jonas. 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 Mal jogado. Dele Ali. Dele Ali a ganhar bem aqui a bola. Muito bem, Dele Ali. Vamos com o Rashford. Muito bem. Vamos. Rafa. Rafa. Rafa já está a pedir para sair, não? Jonas. Sálvio. Já está cansado, Rafa. Sálvio. Precisamos de subir aqui. Rashford. Dele Ali. Sálvio. Dele Ali. Dele Ali. Jonas. Bola para Dele Ali. Olha a arrancada. Olha a arrancada. Dele Ali. Ui, 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 ui. Kurt. Se ele apanha, não sei. Rashford. Excelente, Rashford. Excelente, Rashford. Excelente, Rashford. Dele Ali. Kurt. Dele Ali. Rashford. Sálvio. Rashford. 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 Kurt. Uff. O homem joga muito. Ok. Vamos tentar pôr a bola aqui. No meio. Cruzamento. Jonas. Que defesa, meu. Que defesa do guarda-redes. Isto foi uma bomba do Jonas. Quem são? Bem, Dele Ali. Dele Ali. Termina o jogo. Ok. Boa vitória aqui. Três pontos muito importantes. Num campo muito difícil. Ok, malta? Três pontos. Vitória por 1-0. Marcou o Jonas. Tudo no bom caminho. Dele Ali e Rashford. Não tem ali qualidade. Óbvio que não tiveram tempo para demonstrar muito mais. Mas não tem ali qualidade. E é isso que eu quero ver. Ok. Vamos avançar no nosso calendário. Bora. Ok, malta. Nova proposta pelo Mitroglou. Não vamos aceitar. Vocês não querem que eu venda o Mitroglou. Eu venho as votações. Portanto, não vou vender o Mitroglou. E Selys, ainda não sei se é de emprestar ou não ao Middlesbrough. Sinceramente, ele para mim não vai jogar muito. Ok? Com a minha equipa não vai jogar muito. Mas não sei. Digam depois vocês aí nos comentários se ainda for possível emprestar o Selys. Eu irei então emprestá-lo. Vamos aqui a mais uma sessão de treino. Vamos pôr o José Gomes. Não vou treinar outra vez os Matroglou. Vou treinar aqui criação de oportunidade. E mais qualquer coisa. O jogador onde eu vou apostar mais nos treinos. E aqui pista de dribble. Vamos aqui também treinar o Zivkovic. Porque o Guedes no último treino deu muito a desejar. Deixou muito a desejar. Portanto, aqui o Kalaika também deixou muito a desejar. Mas eu quero mesmo que o Kalaika evolua mais. Portanto, vamos deixar aqui o Kalaika. E os médios vamos aqui treinar o André Horta. Ok? Porque o André Horta está beast. Ok? Completamente. Adorei o jogo do André Horta. Contra o passo-her. Ok, malta. Nova sessão de treino. José Gomes consegue um D e um A. Evoluiu ali bastante também no dribble-controlo. E um pouco na resistência também. Zivkovic teve um B. Muito bom. Muito bom no treino. Kalaika novamente a falhar com as expectativas. Ok? Não sei se vou voltar a colocar o Kalaika no próximo treino. E André Horta com um C. Vamos avançar, malta. Porque temos jogo contra o Mureirense. Ok? Malta, eu senti que a nossa equipa precisava de alguém no lado esquerdo para fazer o lugar do Gaitan. Uma vez que o Gaitan foi para o Atlético de Madrid, eu vou tentar trazer o Yannick Carrasco, que vocês têm pedido muito nos comentários. Portanto, eu vou tentar oferecer aqui 10 milhões e um dos nossos médios de direitos que não vai jogar. Ok? Vai haver alguém que não vai jogar. Temos o Pizzi, temos o Sávio e o Carrillo que não pode sair. Ok? No FIFA 16, eu troquei o Pizzi para ter o Insigne. Portanto, acho que agora vou optar por... Não. Salve eu não consigo mesmo. Eu não consigo mesmo vender o Salve. Portanto, malta. Vou tentar... Já que não emprestei o Servi, vou tentar aqui o Pelé, que vale 7 milhões. Isto vai andar à volta dos 17 milhões. Eles não devem aceitar assim. Portanto, 34 milhões é mesmo muito. Eu queria mesmo trazer o Yannick Carrasco, pessoal. Digam aí nos comentários se devo ou não trazer o Yannick Carrasco e quem é que eu ofereço para trocar. Pizzi ou o Sávio? Um deles terá de sair da equipa para eu trazer o Yannick Carrasco. Se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, eu não trago o Carrasco e continuamos com o Sávio e com o Pizzi. Ok? Este é o dilema do episódio de hoje. Ok, malta? Vamos ficar por aqui. Não me vou alongar muito mais. Vocês decidem se querem o Yannick Carrasco ou não. Ok? Já sabem qual é a condição para o Yannick vir para a nossa equipa. Teremos de oferecer ou o Pizzi ou o Sávio. Se não quiserem oferecer nenhum destes, digam alguém. Eu vou-vos mostrar aqui os jogadores que dá para trocar. Temos o Ederson, Nelson Smedo, Lisandro López Jardim, Aldo Feza, Sávio, Jonas, Eliseu. Até que ao Jonas eu não quero trocar ninguém. Como é óbvio. Fazem parte do meu 11 inicial. Temos ainda o Eliseu que não chega para fazer este negócio. Temos o Julio César. Lindelof também não quer vender. Temos aqui o Pizzi que é um dos tais. O Sávio, digo, até ao Jonas não. Até ali ao Feza. Depois tem o Sávio e Jonas. Ok? Aqui o Sávio pode sair. O Pizzi pode sair. Temos o Mitrolu. Temos o Gonçalo Guedes que não vai fazer o orçamento para o Carrasco. Temos ainda o Servi. Temos o André Almeida e o Pelé. Digam aí o que é que vocês acham. Querem ou não o Yannick Carrasco. E se querem, que jogador é que eu troco? Pizzi ou Sávio? Ok, malta? Muito obrigado a todos mais uma vez pelo vosso fantástico apoio. Vocês são fantásticos, malta. E vemos-nos num próximo episódio, ok? Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio. Não se esqueçam da votação, do vosso like. 120 likes é a barreira deste momento. Eu sei que vocês conseguem, vocês são os maiores. Muito obrigado a todos por terem assistido. Quem é novo se subscreve ao canal e eu vejo-vos no próximo episódio, ok? Adiós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho